Ah, oi, a gente veio pegar o remédio de uma amiga. Ah, e a sua amiga prefere estímulos mentais ou tratamento muscular de corpo inteiro? Ah, sei lá. Só um instantinho, nosso especialista já vai falar com você. Aí, querem ficar doidões? Ai, oi, Eric! Caramba, tolinha! Achei que você estivesse na clínica! Eu tava, mas tô de volta em South Park. Tô limpo e sóbrio há quase um ano. Limpo e sóbrio, nada de droga. E pra falar a verdade, eu nem sinto falta! Hum, sei. E agora você trabalha numa loja de maconha? Cannabis, Eric, eu tô adorando. Agora eu fico chapado pra curar insônia, atores nas costas, em jaqueta, em cheque dos outros, tudo natural. Sabe que os chineses davam cannabis pras crianças na fase da dentição? Hein? Eu tenho uma personalidade forte, por isso eu tô de boa, sem nada. E preciso andar na linha agora que eu tenho um filho, uma patrô pra sustentar, sabe como é, né? Você tem um filho? Sei. Eu sempre tive, mas nunca percebi porque tava chapado. Agora eu arrumei um emprego e pago as contas, mas também ajudo os outros a encontrarem remédios naturais pra cometer os estresses da vida moderna, os impostos, os engarrafamentos, a sua esposa reclamando do apartamento, dizendo, toalhinha, por que a pia tá vazando? Por que você não conserta? Por que eu não sou encanador? Sua puta, eu sou uma toalha, caralho! Eu não sou encanador! Sei, nós viemos pegar o remédio da nossa amiga. Ela se chama Classe. Ah, Classe, Classe, com um grelo depois do Y e que se vira pra lamber o cu do Z? Não, não, não. A Classe tem um piluzinho depois do Z que se vira pra comer o cu do L. Ah, essa Classe. Sim, tô competido, não. Ah, não gosto de banana roxa pra dor nas costas e um pouco de hoje é platina pra... Mas que porra! Quem me estourou? De boas costas? Cuja e suave na nove! Mas que merda, seu bando de viado! Nenhum tipoista gosta de suavidade na onda! Isso dá um caô explodido! Caralho, porra, porra, essa merda! Relaxa, toalhinha, tá tudo bem. Não, não tá nada bem. Eu tô tentando ficar num emprego decente, essas minhas costas torrem, eu não consigo dormir à noite, eu não sinto fome, essa merda de cidade dá um cu! A gente tem que comprar o bagulho com o pessoal da sexta série! Só Deus sabe o que eles botam lá dentro! E pra piorar, entra um pano de chuparola na minha loja me mandando relaxar! Relaxar o caralho! Vai tomar o cu! Relote a você! Você é o que eu quero! Especialistas, venham aqui! E os moleques aqui precisam de uma safadinha, porra. Cuidado! Tem produto por toda parte! Sobrechamos! O seu turno agora é propriedade do coxininha? Eu gosto do trabalho, porque sempre aprendo coisas... Você vai querer ser uma toalha! Deixa pelo escravo, seus putos! Ai! Merda! Preciso de uns analgésicos! Por isso que eu não consigo fazer meus 5 minutos de almoço em paz! Por isso que eu não consigo fazer meus 5 minutos de almoço em paz! Posso fazer isso o dia inteiro! Eu sou uma toalha super absorvente, seus merdas! Porra! Nossos pederês são inúteis com a toalha! Acende aí, namoro! Ei! Essa é minha poupança em forma de uma ganha! O cliente tá errado, porra! Caralho! Vocês tão tocando fogo no meu estoque?! Mas tem um cheiro bom, hein? É o perfuma de 10! Queima outra pilha! Bem-vindo ao Coaxinabaly! Ai! Sou mais um amante do que um lutador! Essas coisas não tão no manual dos funcionários! Queima outra pilha! Ah! Gostam disso, seus toalhas burros?! Merda! Cê tem que ficar longe do produto! Ah! Ah! Relaxa aí, caralho! Cara, pra mim isso não é ruim! Já deu! Essa você mereceu, Todd! Seu filho de uma puta! Ah! Já brincou com uma toalha? Nós não temos medo de nada! Aí, criançada! Leva essa atitude de merda embora, valeu? Para de cagar tudo, bundão! Vamos lá! Vamos depenar essa porra! Possessão, criança! Boa... Pra... Porra! Preciso de um tópico! Pega leve na verdinha, chefia! Acho que eu preciso de pontos! Para de queimar a mercadoria, porra! Mas fala sério, erva de primeira, né? Temos que queimar mais uma! Temos que queimar mais uma! Aí! Vai descontar na toalha! Uff! Ah! Velho, eu não consigo umir o meu próprio sangue não, aí! Uou... Ah! Para com isso! Parabéns Eu esperava que vocês tocassem fogo nessa O ambiente está ficando muito chão Acende a última pilha Tô queimando, tô queimando aqui Ah, legal, eu tenho 5 minutos pra almozar e você pode deitar durante o trabalho todo, né? Palhaçada do caralho Quer saber, às vezes parece que eu sou o único que se esforça por aqui Finalmente, caralho Quer ter um negócio legal? Que eu fico Sator Se fodeu Esse é o último dia do resto da sua vida Vocês são uns caras legais pra sair Ai, eu gostei nem não melece em isso Eu sei que a gente está lutando e tal Mas eu estou super confortável com vocês nesse momento Agora é o meu melhor ataque Minha melhor ataque E aí, galera Meu Como você está, Eric? Você é massa, gente é filha Fico feliz em te ver, cara Essa aqui é na classe Coloquei um pouquinho de rachixe E uma pitada de cofrouxa de velho Por conta da casa Volte sempre que precisar